Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão por aí? Gente, hoje eu trouxe vocês pra Labuta junto comigo, isso mesmo, gente. Tô aqui já prontíssima pra quê? Pra limpar o meu closet e organizar. Na verdade, assim, eu tenho que organizar a casa toda. Então eu vou começar pelo closet e aí se der tempo eu mostro os outros cômodos pra vocês, tá bom, gente? Se não der tempo a gente fica só no closet mesmo. Eu não sei por onde eu começo. Mas você vai começar se inscrevendo nesse canal e dando muito, muito like, porque se eu souber que vocês adoram esse tipo de vídeo, eu trago muito mais pra vocês aqui. Gente, vou mostrar pra vocês como que tá... Tá triste o negócio. Tá triste o negócio. Mas assim, como eu tenho que organizar a casa toda, amanhã eu tenho um compromisso, eu preciso que a casa esteja limpa, então eu não vou ficar fazendo coisa detalhada, sabe? Eu vou dar uma geral, vou dar uma organizada, mas eu tenho que organizar a casa inteira, então assim, não dá pra futucar os cantos, entendeu? Ó, já começam os spoilers da bagunça, né? Então eu vou tentar organizar, deixar tudo certinho, aspirar. O Bruno vai me ajudar a passar pano, então eu só vou passar o aspirador, quem vai passar o pano é ele, então pelo menos uma coisa eu não preciso me preocupar. Mas eu vou, tipo assim, organizar, tirar o pó e passar o aspirador. E... Vamos lá. Começando aqui pela porta, já tem o quê? Roupa suja, que eu sempre deixo no cantinho pra colocar na lavanderia, então essa daqui tá suja, aquela ali tá suja. Gente... Meu Deus, vamos lá. Essa daqui tá suja. Essas meias não estão sujas porque eu só uso pra dormir, então eu tenho que colocar ali, mas também não tá limpa, sabe? Aquela meia que você usou só uma noite pra dormir, não tá nem limpa nem suja. Tá aqui. Essa caixa é de coisas pra doar, então já tem uma pessoa que eu vou mandar essa caixinha de produto. Camiseta tá suja, essa caixa é pra jogar fora, aqui são roupas pra dobrar, pijama, aqui tem mais meias. Gente, tem meia espalhada por tudo. Aí ontem eu pintei a minha unha, então ó, já fiz uma baguncinha. Meu Deus, olha isso. Mais meia, mas aqui são limpas, tá? Essas aqui eu tirei do varal, aí ao invés de colocar na gaveta, coloquei a onda. Em cima da penteadeira, olha que belo lugar pra guardar a meia, não é? Então aqui minha caixinha de unhas, aqui exame pra levar pra médica, onde que eu deixo o exame? Aqui, né? Mas pelo menos eu não esqueço. Então aqui tem que desfazer essa caixa, que eu gravei pra vocês os produtos da semana, ainda não desfiz a caixa. E aqui, sim, gente, calma que temos uma calcinha jogada no chão, só que ela não tá suja, tá? É uma calcinha limpa, me justificando. Não que vocês mereçam ver uma calcinha minha, mas me justificando, ela não tá suja, tá? Tá limpa. E aqui, gente, essas roupas estavam todas empilhadas em cima desse banquinho. Isso é um sutiã, tá? Não achem que é outra calcinha. É um top, na verdade, igual aquele. Como podem ver, temos muitas roupas aleatórias jogadas. Por quê? Tava tudo empilhado dentro, em cima desse banquinho. Aí, de repente, poft, caiu tudo no chão e aqui ficou. Então, aqui é tudo roupa limpa, que eu tirei do varal e eu dobrei... Dobrei não, eu coloquei em cima do banco e caiu tudo. Mas a roupa tá limpa. E como tá em cima do tapete, também não tem problema. Então, aqui eu tenho que organizar. Aqui vocês podem ver uma leve bagunça. Equipamento de gravação. E assim a gente segue a vida, né? Então, gente, não sei nem por onde pegar primeiro, mas vamos ver o que a gente consegue fazer nesse closet. Aqui em cima... Hum, eu já fingi costume, tá? Aqui em cima já não é mais nem comigo que vocês falam pra arrumar esse negócio. Mas ô misericórdia... Olha isso, gente. Eu queria uma cara de palhaça agora. Vou falar... Editora, coloca uma cara de palhaça. Pronto. Essa sou eu. Meu Deus. Bora lá. Pronto. 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 I should slow down But maybe I'm escaping The love we found There's something about you Something about you I like About you I like I get too drunk and too scared And lie to you If only you knew I would die for you One of us, one of us Gotta say the obvious Nobody loves me better Nobody loves me better Nobody loves me better Guess I'm just too scared to settle down There'd be many nights I got too high And almost left town But there's something about you Something about you About you I like I get too drunk and too scared And lie to you If only you knew I would die for you One of us Gente, a parte de roupas que tinha aqui Já arrumei Coloquei algumas peças pra lavar Trouxe uma encomenda Pro meu closet Que veio nanar aqui no meu tapete Chegou novidades natura Acabou de chegar essa caixinha de recebidos Então, ó Temos produtinhos natura Um, dois, três, quatro, cinco Produtinhos novos Então, gente Vou deixar aqui porque é recebido Essas caixas também é recebido Aqui são aqueles livros que eu comprei Acho que só tem dois aqui Os outros eu já tirei dessa cola E esse vestido dessa cor aqui Eu vou lavar Só não vou lavar o cinto E o... Tripézinho não Esse negócio de usar aqui no espelho Eu vou deixar aqui E agora temos o que pra arrumar? Gente, aqui Temos essa parte da penteadeira Pra gente arrumar Então sentarei a minha busanfa na cadeira Ah, é que eu não arrumei os pijamas ainda Esqueci deles Tenho que arrumar os pijamas Tem dois pijamas Um curto e um comprido Mas eu tô usando os dois Então eu não vou guardar Porque uma noite que é mais friozinho Eu uso pijama de manga comprida Uma noite que é mais calor Eu uso pijama de manga curta E aí vou organizar aqui Já joguei fora o algodão e tal Coloquei aqui E vamos seguir Almocei, gente Acabei de almoçar Tô com um bucho maior que já tava Mas vamos lá Gente, terminei, nem achei que fosse possível, mas ó, deixei mais ou menos organizado, né, vou mostrar pra vocês, aqui é as coisas que eu vou levar pra lavar e essa cola é coisa de lixo, então já deixei tudo aqui no cantinho, essa caixa de produto que eu vou doar, coloquei aqui em cima, que eu vou mandar na semana que vem pelo correio, e esses negocinhos é de congelar e fazer gelo, então aqui ó, tá tudo organizado, dobrei os pincelos, pijamas, que eu tô usando dois, como eu falei, o negócio de unhas, eu coloquei tudo nessa sacola, porque, gente, me dá uma ideia, o que que eu faço, eu pego uma caixa grande pra colocar isso aqui, eu não sei o que fazer, então eu deixei essa sacola só pra coisa de unha que eu tenho, que agora como sou eu que tô fazendo minha unha, eu tenho alguns esmaltes, apetrechos e tal, e aí, aqui também desmanchei a caixa de produtos, dei uma organizada, aqui em cima também, organizei, deixei a caixa de amostras que eu tenho que divulgar, ó, ganhei uma caixa de amostras da La Roche, e aí aqui são os produtos que eu estou usando, recebidos, esse daqui eu tenho que ver onde é que eu vou colocar, porque eu só uso ele quando eu uso o celular, porque ele tem esse negócio de segurar celular, então ele é muito bom, mas eu só uso ele realmente quando eu uso o celular, então não é sempre que eu uso, por isso que ficou aqui, essa caixa de produtos eu tenho que guardar, mas acho que não vou fazer isso agora, ou vou, acho que eu já vou eliminar essa caixa aqui e já deixar limpo, né, gente? Então, terminando aqui, eu já vou mostrar pra vocês que eu vou organizar essa caixa junto com vocês, que esse daqui é recebido do mês passado, é tudo coisa que eu já divulguei, então eu já posso guardar, por isso que eu deixo sempre separado, né? Essa caixa aqui é de recebidos agora de maio, gente, olha só o tanto de coisa que tem de maio, que eu já tirei das caixas, e aqui chegou mais coisas, ó, aqui tem mais coisas tudo de maio também, então eu deixo separado porque eu tenho que fazer divulgação, fazer os posts, fazer stories, e pro final, gravar pro vídeo no YouTube, então por isso que eu sempre deixo separado, e os recebidos assim, separados, pra eu saber o que eu recebi em cada mês. Então, gente, vamos lá, vou guardar isso daqui com vocês, e aí finalizamos o vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agora é só perfume, gente, é perfume e body splash, então vamos ao milagre do dia, porque as minhas caixas já estão quase todas cheias. Essa caixa da Rinode, eu tenho um dó de tirar a caixa, mas eu vou ter que tirar porque ela ocupa muito espaço. Mas olha que riqueza, gente, que coisa mais linda esse perfume da Rinode, é o Lesser, quem me mandou foi a Carla, vocês sabem que ela é minha consultora, a Rinode, vou deixar o Insta dela pra vocês aqui embaixo, da lojinha da Carla. E, gente, é um perfume muito, muito, muito gostoso, é cheiro assim de mulher milionária. Sabe quando você tem que ir pra uma reunião que você quer mostrar que você é uma mulher bem-sucedida? Você usa esse perfume, gente. Nossa, maravilhoso. E vocês podem ver, eu não tenho caixa de nada, mas a caixa do Lesser é muito bonita, ó, ela abre de lado assim, gente. Nossa, é uma caixa muito bonita mesmo. Então eu deixei aqui, vou jogar a caixa do Lesser, que dá dó, mas não vou fazer nada com a caixa, né, gente? Ah, esse aqui é um sabonete, então eu vou deixar de lado, mas, ó, do Boticário eu sempre tento deixar perto, aqui é coleção, tá vendo, ó? Então deixa eu ver, vou tirar esse, vou colocar esse aqui na coleção. Ai, que bonitinho. E aí eu tenho aqui, e aí eu já recebi mais dois desse daqui, do Dezo, mas é recebido de maio, então depois eu penso onde que eu coloco eles. E agora temos Body Splash, que eu queria deixar tudo aqui, ó. Então essa caixinha vai ser de Body Splash, assim como essa também é, tá vendo? Essa aqui é só de Body Splash, e essa também, apesar que tem dois aqui, mas enquanto eu não loto o resto, vai ficar perfume mesmo. Ai, ai, vamos ver, aqui temos Grace, e temos o perfume da Avon, por Blanca. Eu dei os dois pra minha mãe. Eu tinha o Grace Midnight, que eu dei pra minha mãe, e eu tinha o Pur Blanca original, que eu também dei pra minha mãe. Então vou deixar aqui. Gente, tem muito perfume, e tem muitos pra chegar ainda, inclusive. Acabei de mostrar pra vocês os recebidos da Natura, tem perfume mais na caixa da Natura. Mas a gente vai, vai... Ai, meu Deus, que medo de quebrar! A gente vai catando caixinha e vai colocando aqui, entendeu? Até quando couber, a gente vai colocando. Esses dois aqui da Avon também é muito gostoso. Esse... Eu não sei falar esse nome, Harry, 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 Harry Flowers. Tem o Night e tem o Solar Narcissius. E esse daqui, gente, da Mary Kay, uma delicinha, muito gostosinho mesmo, gente. Esse tem o Far Away, da Avon também. Eu já vou deixar aqui, ó, Far Away Royale da Avon. Então, pronto, gente, já desfiz a caixa, ó. Esse daqui, infelizmente, vai para o lixo, a caixinha. Ali eu jogo lá embaixo, no lixo e na lavanderia. E aqui temos uma caixa sobrando, por quê? Depois eu passo recebidos de maio pra cá, e aqui fica recebidos de junho. Que eu já deixo aqui separado pra eu já ir tirando foto, já usar, já testar, já mostrar pra vocês nos stories. Então, tudo que chega no mês, eu já vou usando, testando, vendo se é bom, pra fazer resenha pra vocês. Então, aí eu tenho esse esmalte aqui, que ele é um esmalte fortalecedor. Vou jogar junto com as minhas coisas de unha. E esse daqui eu vou levar lá no banheiro, porque ele é um sabonete facial pra pele oleosa. Então, eu vou levar lá no banheiro. Finalizei! Aleluia, Deus! Olha, tava um nojo, porque fazia, sei lá, uma semana que esse closet tava virado, numa bagunça, e eu fingia que nem era comigo. Eu entrava aqui no closet tipo bird box, sabe? Assim, com a venda nos olhos, pra nem ter que arrumar. Mas chega uma hora que não dá mais, né? Então, eu organizei, tudo arrumadinho, bonitinho. Claro que eu tenho que levar as coisas aqui, né, lá no lixo, e também pra lavar as roupas. Mas no mais, nem se compara, não é mesmo? Gente, espero muito, muito que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho e me segue no Instagram. Um beijo, tchau!